Palavra do Pediatra Segundo a doutora Maria Cristina Sena Duarte, o importante é respeitar a vontade das crianças. A pediatra ressaltou que devem ser observadas por conta das diferenças entre as faixas etárias, cuidados especiais. Até os dois anos de idade, as crianças não param quietas, cansando os pais até a exaustão. Após o primeiro aniversário, a criança já pode iniciar seu aprendizado de natação. O esporte ideal nessa fase. A partir dos três anos, a médica tem a mesma opinião do especialista em medicina desportiva brasileiro, que indica a apresentação de várias modalidades aos pequenos. Outro aspecto importante ressaltado pelos dois é de que as atividades devem ser lúdicas e garantir que as crianças se divirtam. Mas o mais importante é que as associações internacionais de pediatria reforçam a indicação de que as crianças devem praticar exercícios. Pois essa é a mais eficiente ferramenta na prevenção da obesidade infantil e das doenças cardiovasculares no futuro. E anote aí. Mande suas dúvidas e sugestões para saúdeenfoco.com Eu sou Luiz Fernando Corrêa, para o Saúde em Foco. A palavra do pediatra. Segundo a doutora Maria Cristina Sena Duarte, o importante é respeitar a vontade das crianças. A pediatra ressaltou que devem ser observadas por conta das diferenças entre as faixas etárias, cuidados especiais. Até os dois anos de idade, as crianças não param quietas, cansando os pais até a exaustão. Após o primeiro aniversário, a criança já pode iniciar seu aprendizado de natação, esporte ideal nessa fase. A partir dos três anos, a médica tem a mesma opinião do especialista em medicina de esportiva brasileiro, que indica a apresentação de várias modalidades aos pequenos. Outro aspecto importante ressaltado pelos dois, é de que as atividades devem ser lúdicas e garantir que as crianças se divirtam. Mas o mais importante é que as associações internacionais de pediatria reforçam a indicação de que as crianças devem praticar exercícios, pois essa é a mais eficiente ferramenta na prevenção da obesidade infantil e das doenças cardiovasculares no futuro. E anote aí. Mande suas dúvidas e sugestões para Eu sou Luiz Fernando Correia, para o Saúde em Foco.